E já foi falado pelos colegas vereadores, eu sempre gosto de recordar que o fato da não realização da Festa Nacional da Uva no ano passado representou para a economia de Caxias do Sul um golpe profundo. Por baixo, por baixo, se falava num prejuízo de mais de 200 milhões de reais na economia da cidade no ano passado. Então a responsabilidade deste prejuízo é deste prefeito que está lá. É deste prefeito que está lá do outro lado do Paço Municipal. Eu não vou aproveitar, até porque quero aguardar as respostas, mas na medida em que se tomou conhecimento que entraríamos com esse prejuízo, outras questões vêm sendo colocadas para nós, informalmente. Por exemplo, que o pessoal do Fio Card teria... Fiorin? Fiorin Card. Perdão. El Fiorin. O pessoal do Fiorin Card teria, presidente, antecipado para a Festa Comunitária em torno de 800 mil reais. Teria. Por isso estou botando o verbo dessa forma. Nós poderíamos ter agregado essa questão se a empresa que patrocinou esse projeto do Fiorin Card efetivamente havia antecipado esses valores. Por que que dá minha preocupação? Porque se antecipou e aí depois o Fiorin Card foi colocado para um segundo plano, em razão dos problemas que aconteceram, a Festa da Uva do pessoal? É uma pergunta que fica. Então, nesse sentido, que bom que a resposta venha o mais rápido possível. Beltrão, acho que a convocação da presidente da festa não é possível. ela é um cargo público, é um cargo de convite, mas a responsabilidade principal é, sem dúvida nenhuma, se houver... A confiança tem que ser com relação ao prefeito. Ela pode ser convidada aqui, vir aqui dar esse tipo de explicações. Mas, e tenho certeza que talvez viria uma pessoa de bem, pelo menos do que a gente conhece, da presidenta. Então, nesse sentido, é importante que essas respostas, meu líder do governo, o vereador Fiusa, venham o mais rápido possível para casa. Porque a decisão pela realização da Festa da Uva do ano que vem, ela tem que ser tomada mais rápido agora. Eu acho que não pode passar da metade do ano. Então, nesse sentido, as preocupações, eu acho, dessa casa. Perdão, quem solicitou? Eu pedi a parte. O vereador Adiló. Obrigado, vereador Eloy. Vossa Excelência foi direto no nervo. Era o que eu ia sugerir. Essas informações são importantes para o Conselho vai referendar, sim ou não, a programação de um evento no ano que vem. Inclusive essa casa, faz parte do Conselho. Exatamente. Mas o que... O vereador Fiusa é que essa administração se preocupou muito com a aversão para abafar os fatos. Isso é inegável. Criou uma aversão, deu lucro... ...os fatos. Então, vamos aguardar. A pesquisa também da festa, eu levanto minhas dúvidas e deixo aqui uma interrogação muito forte, porque para mim vale muito a... ...com as varedoras que trabalharam na limpeza da festa. Peçam para elas o comentário dos turistas na primeira semana, e aí vocês vão ver se essa pesquisa é versão ou é real. Obrigado pela parte. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.